Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que um mistério de 40 anos, o sinal UOU, acaba de ser resolvido. Vamos entender essa história. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para você ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E só lembrando, quinta-feira, 10 horas da noite, estarei lá no Aviões e Música com o Lito, o dono lá do canal, e com o Cardoso. Vamos conversar sobre o espaço, sobre a vida e sobre tudo mais. Vamos ver quem pega essa referência aí. Estou brincando, nós vamos bater um papo legal lá com o Lito do Aviões e Música, o link está aqui na descrição. Então já vão lá, já deixem o like, já se inscrevam no canal e já deixem lá os comentários, porque já tem gente comentando. E outra notícia, hoje à noite, 9 horas da noite, no dia de hoje, terça-feira, dia 6 de junho, eu vou trazer no canal o Lauristron, ou Lauristron, depois eu vou ver o nome dele direitinho, ele vai me ensinar como que fala, da Bramon. Então nós vamos bater um papo sobre a Bramon, ele vai contar umas novidades aí muito legais, já vou deixar o link também na descrição para todos vocês, e vamos embora para o vídeo de hoje. Esse vídeo é para falar para vocês sobre o sinal UOU. Eu não sei se todo mundo aqui sabe do sinal UOU, é um sinal super famoso. Para quem não sabe, em 1977, os astrônomos estavam procurando sobre extraterrestres, vida inteligente, usando uma antena em Ohio, no estado norte-americano de Ohio, e eles detectaram um sinal muito forte, vindo do espaço, mais ou menos ali da região da constelação de Sagittarius. E o operador ali na hora, por ter notado esse sinal, que era muito mais forte do que os sinais que eles estavam registrando, escreveu do lado ali a palavra UOU e colocou um ponto de exclamação. Esse sinal ficou muito conhecido e criou-se todo um grande mistério ao redor desse sinal. Por quê? Porque tudo que os astrônomos conheciam e tentavam ajustar esse sinal, nada se ajustava. Estava aí o que a gente chama de tempestade perfeita. Os conspiracionistas aproveitaram isso e falaram que isso era a prova irrefutável de que existia vida inteligente no universo e que a gente tinha contactado essa vida através do sinal UOU. Na verdade, ninguém conseguia explicar nada durante 40 anos. Isso aconteceu em 1977. E só agora, em 2017, é que o mistério foi finalmente revelado. Na verdade, a revelação começou até o ano passado, em 2016, quando o professor Antônio Paris, ele é um astrônomo lá da Flórida, de uma das universidades da Flórida, ele resolveu estudar esse sinal e ele ficou um ano investigando esse sinal. O que ele fez? Ele buscou registros celestes da época que esse sinal foi registrado, 15 de agosto de 1977, e ele descobriu que estava passando pela Terra dois cometas naquele mesmo dia, ou melhor, naquela mesma noite, ou tanto faz. Estavam passando pela Terra dois cometas. E ele começou a fazer estudos com esses cometas e ele previou, ele disse, ou ele estudou, ele chegou à conclusão de que a nuvem de gás hidrogênio que é formada ao redor do cometa, quando o cometa chega perto do Sol, é uma coma, uma nuvem de milhões de quilômetros de extensão, ela irradiaria, ela emitiria uma radiação, e essa radiação faria um sinal muito parecido ou igual ao sinal UOU. Tudo isso começou em 2016, mas só agora em 2017, quando os cometas passaram novamente, é que isso pôde ser comprovado. Os cometas lá em 1977, eles não eram conhecidos, esses dois cometas foram ser descobertos no ano de 2006 e resolveram todo o problema do UOU. Na verdade, o par de cometas, eu vou ler aqui para vocês, é o 266P Christensen e o P barra 2008Y2 Gibbs, e eles passaram, passam perto da Terra, na direção da estrela Ki Sagittari, bem da onde veio o sinal UOU. Como eu falei para vocês, até o ano de 2006, esses cometas não tinham sido descobertos, não tinham sido detectados, mas eles estavam aí, só que os astrônomos não sabiam deles, e esse professor, estudando esses registros celestes, na época conseguiu, então, descobrir esses cometas, eles foram descobertos em 2006, conseguiu estudar o sinal e o sinal que a nuvem de hidrogênio produz é igual ao sinal UOU. Então, está aí a ciência que não acredita em nada, que não leva crença para nada, ela simplesmente para e estuda, ela não tem pressa, ela não tem nada disso. O pesquisador senta, estuda com calma e tenta chegar nos resultados, e acabou descobrindo, desmistificando, esse grande mistério aí que assombrava todo mundo, que era o sinal UOU. E aí, eu quero saber de você, essa descoberta aí decepcionou alguém? O próprio professor Antônio Pérez, ele fala que, quando ele estava ali estudando, tinha um mosquitinho ali que ficava na cabeça dele, bem que podia ser uma civilização extraterrestre mesmo, bem que a gente podia ter feito contato. Eu quero saber a opinião de vocês, deixe aqui nos comentários o que vocês acham disso, se alguém ficou decepcionado ou não com essa descoberta. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, o vídeo aí para falar que o sinal UOU, um dos grandes mistérios aí do mundo, acaba de ser resolvido, é causado pela nuvem de gás hidrogênio, que é formada ao redor de dois cometas que passaram pela Terra lá em 1977, bem no dia 15 de agosto, e retornaram agora em 2017. Se você gostou desse vídeo, já sabe aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba, o vídeo e o canal a ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e deixe aí nos comentários o que você quiser saber, deviante.com.br, patreon.com, o link para a lojinha do Space Today está aqui embaixo, o link para a live do Aviões e Música quinta-feira está aqui embaixo também, e o link para a live de hoje às nove da noite, com o Laura Strom da Bramon está aqui embaixo também. Muito bem, pessoal, como vocês sabem, em todo final de vídeo, eu trago aqui para vocês, uma lista com os apoiadores do canal, tanto no Patreon, que é essa turma toda aqui, que está apoiando o canal no Patreon, se você quer apoiar o canal no Patreon, patreon.com.br, Space Today, e seu nome aparecerá aqui nessa lista, a lista hoje foi atualizada, então, esses aqui são os apoiadores do Patreon. tem também o pessoal que apoia o canal via Apoia-se, apoia.se barra Space Today, então, está aqui a lista dos apoiadores no Apoia-se, também a lista acabou de ser atualizada, para trazer aqui para vocês, já temos bastante gente, e tem o pessoal que apoia o canal, com um valor um pouco mais elevado, e aí, de acordo lá com os níveis de recompensa e tudo mais, eu cito aqui o nome deles, cito o nome diretamente, nominalmente, pessoalmente, então, eu queria agradecer ao Eduardo Zamparetti, ao Marcelo Marchiori, ao Wilson Teixeira, ao Alessandro Munirato, ao Bec Novaes, ao André Campelo, ao Bruno Vargas, ao Celso Souza, ao Daniel Faustino, ao Anderson Pinheiro, a Deraldo, ao Carlos Eduardo de Almeida Branco, ao Guilherme Jurd, e ao Jorge Herman Becker, essa galera aqui que apoia, com um pouco mais, e aí, eu cito aqui o nome deles, então, apoiem o canal, se vocês quiserem, patreon.com.br, space today, apoia.se, space today, pessoal que é apoiador, pessoal que é do Patreon, por favor, me mandem, tem essa galera toda aqui, para ser incluída, nos grupos de WhatsApp, para ser incluída também, no Facebook, eu ainda não criei o grupo do Facebook, mas vou criar para colocar todo mundo aqui, então, por favor, me mandem aí, os contatos, para que eu possa, seguir aí, com as recompensas, então, de novo, agradecer ao pessoal do Patreon, e agradecer ao pessoal do Apoia.se, e aquele agradecimento especial, a essa turma aqui, vocês estão contribuindo, e muito, para a divulgação científica, séria, no Brasil. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta, contra a má divulgação científica, no Brasil, e contra a animia, na divulgação da astronomia, no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!